Olá amigo, olá amiga, que bom podemos começar mais um dia ouvindo a voz de Deus através de sua palavra. Texto de hoje, Marcos 16, verso 7. Mas, ide, dizei a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galileia. Lá o vereis, como ele vos disse. Pedro vira Jesus muitas outras vezes, em diferentes circunstâncias. Ele o tinha visto se levantar e acalmar uma tempestade, com uma única palavra. Ele próprio fora resgatado quando afundava nas águas da noite tempestuosa. Pedro tinha visto Jesus estender as mãos e, com um toque, curar leprosos. Pedro também testemunhara a cena em que Jesus tinha ressuscitado morto, enterrado, havia quatro dias, Lázaro. E se vera com Jesus no monte da transeguração e vira sua glória, havia pessoalmente visto Jesus submetendo e expulsando demônios. Mas nada disso o havia convertido. Agora, em imenso contraste, aquele que repreender os ventos, curara leprosos, ressuscitara mortos e fora glorificado no monte, está ali, à sua frente, sozinho, sofrendo o abuso dos homens, acusado e desprezado. Na providência divina, o cantar de um galo chama a atenção de Pedro para Cristo, e os olhares se cruzam. Jesus tentara antes chamar a atenção de Pedro para conduzi-lo a uma compreensão realista de si, de sua autossuficiência e arrogância. Mas a tentativa não surtira qualquer efeito. Agora, é o olhar de Jesus que toca e o comove. Certamente, o olhar de Cristo alcançara Pedro, mas ele tinha que ser restaurado diante dos outros membros do grupo, dos outros apóstolos. Pedro ainda sente-se curvado sobre um enorme fardo de vergonha e remorso. As mulheres vão ao sepulcro. Ele não está aqui, diz um anjo. E no verso seguinte, Pedro é nominalmente mencionado. Jesus queria encontrar-se com ele. Como você acha que Pedro teria sentido, ou se sentido, ao ouvir isso? Na privacidade desse encontro, Pedro teve a oportunidade de dobrar-se perante Cristo e pedir perdão, por todos os anos de cegueira espiritual. E lá, só eles dois, Jesus restaura Pedro completamente. Pedro, eu perdoe, eu havia orado por você, agora vá e testemunhe de mim. Você se sente um pouco como Pedro? Esse perdão é também esse desafio? São colocados diante de você hoje? Abra o seu coração a Cristo, deixe-o transformá-lo. Se o cantar do galo naquele dia foi um sinal de derrota para Pedro, para nós hoje pode ser um emblema de vitória, porque o mesmo perdão que foi oferecido a Pedro está disponível para mim e para você. Vamos orar? Pai de amor, que o mesmo Espírito que atuou no coração de Pedro e o levou ao arrependimento, possa atuar hoje em nosso coração e que possa nos conduzir a uma verdadeira conversão. É a nossa oração, em nome e por amor de Jesus. Amém.